E aí, gente, hoje eu vou falar sobre o Drácula de 31, que eu acho que é o mais clássico, porque é o primeiro, né? E eu achei sensacional, porque já começa com a trilha sonora do Tchaikovsky, Lago dos Cisneis. Mas, quando eu botei ele pra rodar o filme e começou, eu disse, nossa, é muito bom! E, claro, filme preto e branco, que no caso deixa mais sinistro, como sempre, né? E o Drácula, pra quem não sabe, é o Bela Lugosi, e eu achei fantástico. Não vi ainda os outros Dráculas, só o de Bram Stoker, mas eu acho que ele é o melhor. Ainda vou ver os outros e eu falo pra vocês, mas eu achei ele, assim, sensacional. As luzes, o jeito que foi filmado, toda a encenação, é muito boa pra época. Claro, tem os efeitos especiais, principalmente um urcego voando, que é bem ridículo, mas, imagina, pra época aquilo ali é sensacional. Então, eu achei muito bom, assim, e a história se assemelha bastante com o de 92, que é o Gary Oldman. Se assemelha um pouco, claro, é muito mais explorado, né? O mais atual. Mas eu achei, assim, muito bem feito, muito legal. E a história se baseia num inglês que é hipnotizado pelo conde Drácula, e todo mundo sabe de uma lenda, assim, do Drácula, que ele é um vampiro, mas esse cara disse que não. E ele vai pro castelo dele e o Drácula hipnotiza ele junto com as lindas mulheres lá do Drácula. E ele faz de tudo pra se mudar pra Inglaterra, porque ele quer encontrar a Mina e transformar ela também pra ser, tipo, a esposa dele. Então, tem toda aquela história, é parecido até com o Nosferatu, que... Nosferatu de 73, eu acho, que ele leva no navio o caixão, porque ele precisa da terra da Transilvânia pra estar em outro lugar. E, então, isso aí acontece também. Eu queria saber como que eles conseguiram filmar o navio. Deve ter uma técnica muito fácil ali, mas é muito legal. Dá muita visão pro filme. O filme também é bem tenso, assim, tem vários momentos que não tem ninguém falando, que fica aquele silêncio, e só fica o Drácula, assim, na luz. Então, sério, assim, cenas emblemáticas que eu só tinha visto foto, achei sensacional. E também é muito hipnotizante, assim, esse Drácula. Eu achei ele muito bom. É, tipo, tu lê o livro e imagina ele. Isso aí é muito engraçado, porque quando o Van Helsing entra em cena, assim, e saca tudo, ele não vê o reflexo dele no espelho. Aí ele, ah, não, é esse e tal. Então, é muito engraçado. O final é muito sem graça. Não vou contar exatamente o que acontece, mas eu achei muito sem graça, porque simplesmente acontece uma coisa ridícula, assim, e termina o filme naquilo ali. E eu pensei, pô, um filme tribom, e eles não exploraram o final. Mas é como eu digo, assim, pra época o filme tá ótimo. Eu consegui baixar numa resolução em HD muito boa. Imagina, um filme de 31, gente, é muito tempo atrás. E também é uma dica, esses filmes antigos do Gato Preto também, que eu postei no canal, pra aprender inglês, eles são muito bons, porque o inglês deles é muito formal e muito... Eles têm uma dicação muito boa, muito mais fácil do que com esses filmes de hoje em dia, que tem várias gírias e coisas que a gente não tá acostumado a aprender só no convívio mesmo com alguém que é de lá, né? Então, esses filmes são bons pra isso também. Eu espero que vocês assistam, né? Não sei se vocês gostam de filmes antigos como eu, mas vale muito a pena. Truly worse than... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL